O território Entre Rios iniciou as discussões sobre o Plano Plurianual do Estado, Piauí que Queremos 2012-2015. O evento, que contou com a participação de cerca de 150 pessoas entre integrantes do governo estadual e sociedade civil, é um dos mais importantes do Estado. E você sabe por quê? Porque o Plano Plurianual é o instrumento que vai orientar o modo como o governo deve enxergar os problemas e construir o desenvolvimento do Estado. É como se você, a Ana Maria e a Maria José fossem os olhos da administração nas comunidades de vocês. São vocês, aliás, somos nós que vamos apontar os problemas que devem ser resolvidos primeiramente. Nós temos a participação específica e exclusiva dos conselheiros, que são eleitos, que são indicados pela própria sociedade para participar. São dois conselheiros por cada município. Uma outra forma de participação é uma participação livre para qualquer cidadão, qualquer cidadã que tenha acesso à internet ou que faça através da internet a sua sugestão. Nós temos um blog, que é o www.ceplan.pi.gov.br barra blog. No blog do PPA, a gente vai ouvir. Ali tem um formulário em que qualquer pessoa consiga colocar sua sugestão, apresentar sua demanda, para que a gente, de fato, consiga entender todas as demandas, as dificuldades que a população, que a sociedade indica, e escolher quais são as mais importantes para nós enfrentarmos nos próximos quatro anos. Para Maria José, do município de Água Branca, políticas relacionadas aos cuidados com o meio ambiente precisam ser reforçadas. No meu município, na cidade de Água Branca, existem várias queimadas. Para Ana Maria, que veio de José de Freitas, a saúde é que deve ser melhorada. A prioridade que a gente está trazendo para José de Freitas é a questão da saúde. É o mínimo que o ser humano tem que ter. A plenária Entre Rios, do Plano Plurianual, acontece até esta quinta-feira, no prédio da Obra Coupe, na zona sul de Teresina. Entendendo quais são os maiores problemas, certamente o planejamento governamental vai sair mais afinado com a opinião, com a sugestão, com a visão da sociedade.